Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Ark Survival para o canal. E aí pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando aí para vocês o novo local da base, onde vai ser a base, certo? Achei um lugarzinho ali legal para nós e vou estar querendo domar um parasauro também agora em vídeo, né? E aí pessoal, aqui ó, vou falar para vocês que teve uma tragédia aí esses dias, tá bom? Eu não tinha esses espinhos aqui, né? Então tinha passagem por baixo aí, tinha passagem na frente, né? E aí eu tinha derrubado um trike nível 100 na nossa armadilha e estava ali na frente domando. E aí deixei ali domando ali, né? E fui no banheiro ali, coisa de 5 minutos. Só que assim, quando você está offline, seus ginos não recebem dano de outras criaturas, né? Mas você tendo online recebe. Então nesses 5 minutos que eu saí e deixei aqui, apareceu um trodonte aqui, deve ter caído lá de cima provavelmente, né? E matou vários dinos nossos, né? Aquele nosso piteiro 150 que tinha domado em vídeo morreu. Eu tinha domado um piteiro rosa 140 no evento ali, era bonito demais, morreu. Eu tinha domado outro piteiro 150, a gente estava com um casal 150 já, morreu também. Um trike nível alto que a gente tinha, que eu tinha domado, também morreu, né? Coisa de 5 minutos que eu saí, aconteceu tudo isso, tá? Mas aí eu já domei aqui esse piteiro aqui, né? 145. Pena que a gente já estava com um casal 150, né? Mas fazer o que, né? Aconteceu. Obeei. Não estou com a base bem feita ainda, né? Deu isso. Já domei um trike nível alto, vocês podem ver lá que tem nível 216, né? Peguei 150 ele no 2x, só nos legumes, né? Aí pega uma eficácia muito boa ainda, está no 2x, né? Quase 85% de eficácia, né? Então, pessoal, então vamos pegar aqui as coisas que a gente precisa para a gente ir lá domar um parasauro. Aqui a gente já vai, vou lá mostrar o local da base e já vamos domar o parasauro também. Aqui eu tinha voltado a fazer uns narcóticos, vamos pegar aqui os narcóticos. Vamos pegar o piteiro e vamos lá. Pena que eu acho que está ficando de noite agora. Vai ser tão legal mostrar lá, né? Mas, vamos lá. É um localzinho lá assim, não é muito plano, né? Mas o momento tem pilar espalhado por tudo aí no mapa. Então, teve que ser aquilo lá. O bom é que tem umas ruínas no local lá, né? Deixa bonito isso. O mapa tem as ruínas. É na beira da água, não é aqui nos riozinhos, né? É ali do outro lado aqui, assim, dessa ilha ali. Tem metal perto também. Bastante pedra, bastante madeira, né? Então, dá pra farmar legal. Chegar lá rapidinho. E depois eu vou ir atrás de um parasauro nível alto. Eu até já vi um macho por ali. Porque aí eu domando um aqui, depois eu domo em off e outros, né? Porque o parasauro serve aí pra... Enquanto a gente não tem um tatu, um castor... Aí a gente upa peso nele. Aí vai farmar, né? E leva ele junto, seguindo. Pra botando as coisas dentro dele, né? Aí ele carrega pra nós ali. A gente pode carregar bastante coisa ali pra farmar. E o ovo dele serve pra gente estar domando réptor, né? Fazer a ração pra domar réptor aqui, ó. Tem essa passagem aqui que não dá pra construir dentro, ó. Bom que a gente tem castor aqui perto pra gente atrair ali, ó. Fazer a armadilha. Tipo, do outro lado ali, assim, né? Pra domar. Aqui, ó, descobri que é uma caverna do T-Center, né? Que eu não sabia. E aqui é o local da nossa base. Bem do outro lado aqui, ó. Esses pilares aqui já fui eu, já, né? Só tem que colocar pra garantir, não adianta. Eu vou botar mais aqui nessa área aqui. Pra gente pegar toda essa área. Mas aqui... Estão as ruínas, né, pessoal? Já botei um portãozinho ali. Claro, tudo isso aqui provisório, né? Depois vamos... Melhorar isso aqui, né? Já andei botando umas fundações ali, meio que planejando, né? Não sei o que eu vou fazer ainda. Aqui poderia ser uma garagem, né? Não ficou tão grande, mas... É alguma coisa já. É tipo a gente fechar aqui na frente, né? Desse penhasco aqui. Fazendo a volta até lá, aqui assim. Pra ser a parte da frente da base. Além de tudo isso aqui a gente pode usar como base se a gente quiser. É só a gente fechar e usar, né? Mas tem bastante madeira, ó. Pedra aqui, ó. Tem bastante esses bolinhos aí no chão. Dá bastante pedra a eles, ó. Tem bastante. Então é um bom lugar pra... Pra farm pra nós, né? Também. Aqui na frente, ó. Pra gente construir... A base aquática também. Não é muito profundo, mas... Dá pra fazer alguma coisa legal. Não dá pra botar muito pra lá, ó. Que ali já tem pilar, já. O povo espalha pilar, se não vai construir. Isso eu não entendo, né? Tu botar pilar onde tu vai construir pra alguém não te atrapalhar. Mas no mapa inteiro... Olha aí, tem essa passagezinha aqui por baixo. E tem uma construção aqui em cima. Pessoal aqui que eu tô torcendo pra conseguir pegar essa área. Aí daria pra fazer uma garagem legal aqui em cima. Vamos até dar uma olhada quanto tempo aqui pra tirar. Olha aí, ó. Um dia. Um dia dá pra tirar isso aqui. A gente espalha pilar aí, ó. E aqui tem uma área bem plana. Provavelmente a garagem aqui, ó. Ficaria ideal aqui, né? Mas é... É isso aí, pessoal. Acho que eu vou agora dar o corte. Enquanto eu procuro o parasauro pra domar, né? Quando achar o parasauro eu volto com o vídeo. Então, até daqui a pouco, pessoal. E aí, pessoal. Voltando aqui. Achei esse parasauro macho aqui, ó. 145. E olha aqui, bem na frente da nossa base aqui. Eu não tinha visto. Vi agora. Vamos derrubar ele aqui já, então. Prender ele aqui na molhadeira. É pra ser 5 flechadas na cabeça, né, pessoal? Vamos lá, então. 1 2 3 4 Esperando. Bem pausado pra fazer o efeito. 5 É pra cair já, né, pessoal? Olha aí, ó. Já tá deitado o nosso parasauro macho 145, né, pessoal? Legumes é a melhor coisa aí pra eficácia, né? Parasauro até esqueci de pegar. Ainda bem que é aqui na frente da base. Né? O ideal é se tivesse 2x, que aí ele levantaria mais de 200, né, o nível. Acho que aqui ele vai levantar 190, 191, se eu não me engano. Ele tá com 730 de saúde. Vamos ali buscar os legumes ali rapidinho. Eu olho ali pra ver se ele não tomou nenhum dano enquanto a gente saiu, né? Fica aí, já perde a eficácia. Agora eu tô sempre deixando ali, ó, bem fechado ali pra não acontecer de perder novamente os dinos. Desanima, né, quando acontece isso. Ah, desanimei. Legal. Se eu não tivesse achado uns dinos aí em nível alto, logo em seguida, pra baixar a cabeça e domar, não sei o que ia acontecer. Deixar ali aquelas cenouras ali. Se não sobrou. E pegar essas batatas. É umas 160 que a gente precisa. Já vamos ali. Tem um passarinho chato daquele ali na volta. Vamos botar esse piteiro aqui pra chamar o dano ou qualquer coisa. Não tem como a gente construir armadilha aqui agora. Vamos tentar matar aquele... E é isso aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Já domaria. Mas como não é... Então eu vou domar aqui. Quando tiver preço de levantar, eu volto com o vídeo. Então até daqui a pouco de novo, pessoal. E aí, pessoal. Voltando aqui. Nosso parasauro aqui tá quase levantando. 98.3. A eficácia é isso aí mesmo, pessoal. 56 aí, alguma coisa. Ele ganha 40 níveis. Ainda vai descer ali ainda. Pouco. Mas é isso aí. A melhor eficácia que tem é o legume. Não tem coisa melhor do que isso, né? Pra ser melhor do que isso, só se tivesse 2x o servidor. Tá bom? Foi uma hora aqui, ó. Tendo que ficar cuidando aqui o tempo todo. Que não dá pra botar espinho na volta. Que é uma coisa que até hoje eu não consigo entender, né, pessoal. Joga mais de dois anos. Eu não consigo entender pra que fazer isso. O cara não vai construir aqui. Ou eu não quer que ninguém construa aqui. Sei lá, quer jogar sozinho. Vai jogar host local. Aluga um servidor pra ti, meu. Dá raiva isso? Não sei pra que é isso. Não sei. Aí atrapalha. Tu poder fazer uma armadilha. Alguma coisa do tipo. Né? Tu poder proteger o dino pra não receber dano. Tudo isso. Eu não consigo entender. Tu fazer isso onde tu vai construir pra ninguém te atrapalhar. Beleza. Mas um local aleatório que não tem nada a ver. Não dá pra entender. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Levantou nosso parasauro, né. Domamos nível 145. Vamos subir a passiva aqui pra ele. E deixa eu botar aqui. Não, não é comportamentos. Não é pra entrar também. É opções. E o nome ali que eu esqueci de botar. Vendo que eu sempre gosto de botar aí o nível quando eu domo assim na melhor eficácia se é possível, né. Pra num dia quando eu for aí... Decidi chocar alguma coisa aí. Eu saber que... Esse aí foi tal nível. É o melhor que eu tenho. Né? Isso aí. Agora vamos fazer uma cela aqui pra ele. Já tô com as coisas aqui. É só fazer. E tem uma skin que dá pra colocar aí no parasauro, né. Só que eu sempre jogo fora. Mas depois eu vou ali... E me mato ali. Porque aí quando nasce, nasce ali com essa skin junto. Aí tu bota que aí fica um... Um tecido ali por baixo da cela, né. Fica bem bonito. Depois eu faço isso. Vou deixar ele me seguindo aí. E vou voando com o piteiro. E ele segue a gente até o outro lado ali. Vamos levar pra base ali. Aí já vamos encerrar o vídeo. Próximo vídeo, pessoal. Eu quero ver aí se eu trago... Com a gente já na nova base, né. Lá no novo local da base. Quero ver se eu trago construindo alguma coisa lá já. Provavelmente garagem. Pros dinos. Porque eu tenho que proteger esses dinos aí. Pra eu não perder novamente... Tantos dinos bons como eu perdi, né. Até o dino aí do evento. Que esse eu não vou ter como recuperar. A não ser que tenha outro evento, né. Se não... Só eu conseguindo tirar a mutação aí. Pra conseguir ter aquele... Dino colorido novamente, né. Vou botar aqui o... Vou botar aqui o... O Parasauro vai parar de seguir. Vou fechar aquele portão ali. O Parasauro dá pra pegar frutinha também, né, pessoal. Mas não é muito bom. Claro, se tiver só ele... É melhor do que na mão, tá. É porque assim, ó. Tu tem que posicionar ele bem em cima da planta. Já o Trike não, né. O Trike tu pega e bate ali. Ele pega em áreas várias, né. Mas é melhor do que pegar na mão, ó. Isso com certeza. No começo você domar um Parasauro. É melhor do que... Ficar pegando as frutinhas na mão, ó. Muito mais rápido, né. Ele e os status dele aqui, ó. Quase 2.000 de stamina. 459 de peso. Eu vou botar aqui agora bastante peso nele, né. Pra gente... Tá usando ele pra transportar peso pra nós aí, né. Pra gente farmar lá pedra, madeira, essas coisas na nossa base, né. E ele tá transportando pra nós ali. Ele vai carregar muito mais... Já carrega mais que a gente. Vai carregar muito mais que a gente, né. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like aí. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva ainda no canal se não é inscrito, certo. Lembrando que sempre na descrição do vídeo aí tem nosso link aí da página do Facebook. Curta lá pra tá recebendo a notificação dos vídeos por lá também, né. E até o próximo vídeo. Fuuu!